O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, prestou depoimento na CPI da Covid-19. O general disse que nunca foi desautorizado pelo presidente da República e negou que a farmacêutica Pfizer tenha ficado sem resposta ao oferecer vacinas. O ex-titular da pasta foi enfático na defesa da gestão durante o período mais severo da pandemia. A reportagem do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Mesmo com avescorpos do Supremo Tribunal Federal, Pazuello respondeu a todas as perguntas feitas na CPI. O ministro Ricardo Lewandowski chegou a autorizar que o general ficasse calado diante de questões com potencial para incriminá-lo. Logo no início da oitiva, Pazuello pediu que não fossem feitas perguntas simplórias e foi repreendido pelo presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD. Me desculpe, perguntas com respostas simplórias, eu gostaria até que não fossem feitas. Me perguntem coisas com profundidade, perguntem coisas com bastante profundidade. General, o V. Exª não vai dizer para a gente o que nós vamos perguntar ou não. Quem decide isso aqui são os senadores. O ex-ministro afirmou que queria ter falado mais com o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, mas as conversas não eram tão constantes. O general também garantiu que nunca recebeu ordens de Bolsonaro para fazer nada diferente do que ele já fazia à frente da pasta. O presidente da República falou para mim e para todos os ministros várias vezes. Assunto de saúde, quem trata é o ministro Pazuello. Então, nunca, nunca, e vou repetir, nem uma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos. Nunca, nem uma vez. O chefe da pasta da saúde fez referência à decisão do Supremo Tribunal Federal para que estados e municípios tivessem autonomia para tomar decisões sobre o enfrentamento à pandemia. O general disse que após os entes federativos adotarem suas posições, o ministério prestava apoio. Pazuello respondeu que sempre defendeu medidas preventivas para o enfrentamento da pandemia, como o uso de máscara, limpeza das mãos e afastamento social necessário. No entanto, ele se colocou contra medidas recritivas de forma linear para todo o país e disse que o ministério nunca adotou a tese da imunidade de rebanho para basear suas decisões. Sobre o uso da hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica contra a Covid-19, o ministro defendeu a autonomia médica. Precisamos compreender esse assunto de uma forma... Ele é simples. A gente não precisa botar um monte de fantasma em cima desse assunto. Ele é simples. O Brasil usa cloroquina há 70 anos. A cloroquina é um antiviral e um anti-inflamatório conhecido. Eduardo Pazuello disse que o Ministério da Saúde, desde os primeiros contatos da Pfizer, sempre manteve diálogo com a farmacêutica para negociar vacinas. Ele destacou que as cláusulas eram rígidas e, mesmo com orientações contrárias de órgãos de controle, determinou a assinatura, em dezembro de 2020, de um memorando de entendimento com o laboratório. O ex-ministro argumentou que as negociações enfrentaram desafios em razão das condições impostas no contrato, além do alto preço e questões logísticas. No depoimento, o general argumentou que o governo passou a ter o entendimento de que era necessária uma lei vinda do Legislativo para viabilizar o contrato e citou as cláusulas que considerava complicadíssimas à época. Quando esse MOU chegou, ele chegou também com cinco cláusulas que eram assustadoras, na minha, no meu momento, à época. Então, nós estamos falando de ativos brasileiros no exterior, e fundos, e ou fundos. Nós estamos falando de isenção completa da responsabilidade por efeitos colaterais, e transferência do fórum para julgamento das ações para Nova York. Estamos falando de pagamento adiantado, estamos falando de assinatura do presidente da República em contrato, coisa que não existe na nossa legislação, e estamos falando de não existirem multas quanto a atraso de entrega. Eduardo Pazuello negou que a farmacêutica tenha ficado sem respostas, e garantiu que tem documentos que mostram que o governo discutiu ininterruptamente com o laboratório. Diante das declarações, Omar Aziz chegou a sugerir uma acariação entre o ex-ministro e representante da Pfizer. Pazuello tentou minimizar o episódio no qual o presidente Jair Bolsonaro o desautorizou a comprar a Coronavac do Instituto Butantan em outubro do ano passado. Nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan. Nem uma vez. E eu gostaria de colocar aqui uma coisa diretamente, ou por documento, ou por qualquer um. Um dos temas que causou mais embates na CPI foi o fornecimento de oxigênio ao Amazonas. No início do ano, o sistema de saúde de Manaus entrou em colapso e houve falta do insumo por muitos dias. Mesmo sob protestos de senadores, dizendo que houve demora e ações pouco efetivas dos governos federal, estadual e municipal, Pazuello afirmou que assim que teve conhecimento, tomou medidas imediatas. Quando nós fomos a Manaus, era porque nós estávamos vendo que a situação não estava boa. Não estava boa. Nós não sabíamos ainda de oxigênio. No momento que eu soube de oxigênio, no momento que eu soube de oxigênio, eu já comecei a agir. Imediatamente. As declarações foram rebatidas pelo senador Eduardo Braga, que é do Amazonas. É errada, desculpe a expressão, mentirosa. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas três dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello. Pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos. É só ver o desespero das pessoas tentando cegar ao oxigênio. Senador, não são os dados que estão comigo. Mas não é possível. E mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode deixar de dizer que conhece isso. O senhor estava lá. Questionado sobre os motivos da sua saída, afirmou missão cumprida. E o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teria passado um mal no intervalo da sessão da CPI da pandemia. O depoimento foi suspenso e será retomado amanhã. E a repórter Sabrina Pires tem as informações ao vivo, direto da redação do Jornal da Gazeta. Sabrina. Oceana, Laerte, boa noite a todos. Então, essa era a informação. Que a pressão caiu, que ele estava pálido e que tinha passado mal no intervalo da sessão. E aí, a sessão foi suspensa. Mas a nossa equipe, em Brasília, encontrou e conversou com o ex-ministro na garagem do Senado. E ele negou que tenha passado mal. Ele disse que está bem e que teve um inchaço no pé e que amanhã estará de volta. Pazuello falou por mais de sete horas a CPI da Covid e amanhã a sessão está marcada para começar às nove horas da manhã. E, de novo, Pazuello vai responder aos senadores. São 23 senadores que estão inscritos para fazer pergunta ainda para o ex-ministro. E, com isso, a agenda foi postergada. Amanhã, a CPI ouviria a secretária de gestão do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro. Essa sessão ficou marcada, então, para terça-feira que vem, na semana que vem. Amanhã, então, novamente, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, continua respondendo às perguntas dos senadores em Brasília, na CPI da Covid-19. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Sabrina.